Alã, como que tava a imagem? Tava boa Você tá sem internet aí? Tô com internet Aí depois você vê pra mim, eu consegui pegar os gols? Eu consegui pegar os gols? Não vi não, não vi tudo não, só vi Eu tava vendo lá Mas você viu algum gol? Não Eu acho que eu não peguei a pouco Estamos de volta Campeonato Sulino 2022 Liga LDCI Esporte Clube Ipiranga De amarelo Contra a forte equipe do Grêmio Santo Agostinho de Cachoeiro Arbitragem comandada pelo grande Arthur Aí hoje você vê A equipe do Esporte Clube Ipiranga Temos a volta do zagueiro Júlio Vivas Que teve com a gente aqui Em vários momentos Marcou vários gols importantes Com a Camila do Esporte Clube Ipiranga Está de volta hoje Depois de dois anos Está aí de volta Vestindo a camisa do Esporte Clube Ipiranga Pelo lado do Grêmio Você vê aí o volante Natan Que também vestiu a camisa Do Esporte Clube Ipiranga Vimos a equipe do Esporte Clube Ipiranga Na categoria Sub-15 Que golearam a equipe do Grêmio Pelo placar de 4 a 0 E agora vamos ver a equipe Sub-17 E agora vamos ver a equipe Sub-17 Sub-17 Autoriza o árbitro Saída com o Esporte Clube Ipiranga Aí você vê o Diego Taliuli Jogando mais atrás com o Júlio Vem trabalhando a bola Aí você vê o volante Patrick Mais atrás com o Lucas Taliuli A bola chega até o Raniel Obrigado Obrigado O Grêmio segue no ataque Olha o cruzamento para a área Chega fácil nas mãos do goleiro Raniel Raniel Quer a bola para frente Aí você vê se segue trabalhando a equipe do Grêmio Olha o Iago Pressionando Esporte Clube Ipiranga no ataque A bola sai do Iago Olha o Iago A bola sai do Iago Afasta a defesa do Grêmio Chega a faltadura Do lateral do Esporte Clube Ipiranga Marcado o impedimento do atacante Riquelme Marcado o impedimento do atacante Riquelme Puxando contra o 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 atacante Riquelme Esporte Clube Ipiranga no ataque Guilherme Linda jogada Está marcada a primeira falta Agora tem uma boa oportunidade a equipe do Esporte Clube Ipiranga É uma grande oportunidade a equipe do Esporte Clube Ipiranga Autoriza o árbitro Faz o levantamento da área João Gabriel Cabeceia por cima do gol Primeira grande oportunidade da partida João Gabriel quase abre o placar para a equipe do Esporte Clube Ipiranga Afasta a defesa do Grêmio A bola vai sobrando Os pés de Júlio Tocando com o João Gabriel Aí Lucas Taliuli João Gabriel Linda jogada vem trabalhando Lucas Taliuli Aí João Gabriel Patrick Tentava buscar o Guilherme Tentava buscar o Guilherme Na velocidade ele é muito rápido Ganha a frente do lateral da equipe do Grêmio Volta mais atrás com o Guilherme Mais atrás com o Patrick Tentava a inversão Boa sobra com o Guilherme Aí Lucas Taliuli Mais atrás com o Julio Vivas Lindo lançamento Buscava o lateral João Gabriel Tentava invadir a área Afasta a defesa do Grêmio Joga para a lateral É lateral para a equipe do Esporte Clube Ipiranga cobrar Aí você vê Diego Taliuli Na jogada individual Fez a jogada Twitter Passando por todo mundo Levando um monte de seguidor Guilherme Finalização de Guilherme Passa perto por cima do gol Do goleiro do Grêmio Mais uma grande oportunidade da equipe Do Esporte Clube Ipiranga Lembrando que a tarde tem Campeonato Municipal de Futebol Amador A partir das duas da tarde Transmissão ao vivo do programa Leandro Gatti e você Matou! Matou! E batendo quase, quase, quase uma linda defesa do goleiro Aniel salvando o que seria o primeiro gol da equipe do Grêmio Olha Levantamento, grande oposto Levantamento para a área Sobe de cabeça, Guilherme, afasta A bola ainda sobra Finalização e fora da área Pega mal, joga A direita do gol Do goleiro Roniel É tiro de meta para a equipe do Esporte Clube Ipiranga Aí você vê o Grêmio buscando um ataque Chega Lucas Taliuli Recupera para a equipe do Esporte Clube Ipiranga Jogando mais atrás com o João Gabriel Aí você vê o volante, Patrick Mais atrás com o Júlio Olha o lançamento do Júlio buscando Riquelme antecipa a defesa A bola vai sobrando com o Lucas Taliuli A bola vai sobrando os pés de goleiro Roniel Aí você vê o Júlio com a bola Aí você vê o Júlio com a bola Vem a defesa trabalhando Mais atrás da Júlio Lucas Taliuli Busca o lançamento Passou ali o Riquelme Tentar invadiar Sai o goleiro e fica com ela Segue o placar Zero Esporte Clube Ipiranga Zero Também Grêmio E está marcado o impedimento Pega irregularidade no jogo do atacante Thiago Equipe do Esporte Clube Ipiranga Em sua casa Aí você vê o goleiro Roniel bem atento Pede falta a equipe do Grêmio Pede a bola Recupera a equipe do Grêmio Vem descendo a equipe do Grêmio Para o ataque Invade a área E está marcado o impedimento Vem descendo a equipe do Esporte Clube Ipiranga no ataque Afasta mal a defesa do Grêmio Aí você vê o Riquelme Só protege a lateral Para a equipe do Esporte Clube Ipiranga A bola vai sobrando com o Patrick Faz ela chegar até o lateral Da equipe do Esporte Clube Ipiranga Diego Taliuli Vem descer o Esporte Clube Linda jogada Finalização de fora da área Linda finalização do Diego A bola sai à direita do goleiro do Grêmio Poucas pessoas que estão treinando Olha, aí você vem Bola nos pés de Júlio Patrick De novo a Júlio Vem descendo com o Esporte Clube Ipiranga Buscava o lateral direito Gabriel Diego Taliuli Briga por ela Está marcada a falta Lá vem descendo o Diego Taliuli Buscava o atacante Tiago Aí você vê o Camisa 10 Trabalhando Jô Gabriel Olha, o cruzamento Afasta a defesa Jogando para a linha de fundo Cede o escanteio Para a equipe do Esporte Clube Ipiranga Cobrar Aí Diego, está ali na cobrança Autorizuado Levantando para Pega a mão A bola toca no braço Do atacante Riquelme Boa, boa, boa Olha, Diego Mais um escanteio Levantamento para a área Subiu o Guilherme Aí, volta a bola com o Diego Taliuli Mais um cruzamento para a área Afasta a defesa Aí você vê o João Gabriel com a bola Afasta a defesa do Grêmio Agora É a equipe do Grêmio que desce Buscando o contra-ataque Escorregou o Patrick Chega Guilherme E joga para Escanteio É escanteio Para a equipe do Grêmio Agora É a vez do Grêmio Levantamento para a área Afasta Patrick A bola ainda fica viva dentro da área Chega, Iago Tentava buscar o contra-ataque Recupera a equipe do Grêmio Olha a intermediária Passou por um Linda jogada do Camisa 10 do Grêmio Olha o cruzamento Passou por Júlio dentro da área Olha o atacante Bateu Já estava marcado O impedimento Já não valia mais nada Mesmo assim Com a grande defesa Do goleiro Da equipe do Esporte Clube Ipiranga Vem trabalhando a equipe do Esporte Clube Para o seu campo de defesa É falta É falta De ataque Da equipe do Esporte Clube Ipiranga Vem descendo o Grêmio Erra o passe E aí Aí E aí Não tem mais banho de vacina para tarde, não. Fala que você ficou estrojetinho, tá? Você gosta? Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Inacreditável gol que o atacante do Esporte Clube Ipiranga perdeu. Cara a cara com o goleiro, o atacante Iago perde. Uma linda oportunidade, a melhor oportunidade do jogo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Autoriza o árbitro. A gente explora na barreira, a bola sobe. Na entrada, bateu direto para o gol. Para fora. A bola sai à direita do goleiro, Roniel. A bola sai à direita do goleiro, Roniel. A bola sai à direita do goleiro. A bola sai à direita do goleiro. E o placar segue. Esporte Clube Piranga, zero. Grêmio e Santo Agostinho, também zero. Campeonato Sulino Sub-17, 2022. Liga, L, desce aí. Olha, linda jogada. Riquelme para o gol. Está lá. Está lá. Pode ir gritar. Pode ir chamar. Chama. Chama o caçador que a férias está solta. Boa, 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 Riquelme. Em uma linda do lançamento do meia, Guilherme Freixo. Colocando o atacante Riquelme cara a cara. E ele não perdoa. Boa, 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 Riquelme. No placar agora tem Esporte Clube Piranga. Um, Grêmio, zero. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Vem trabalhando a equipe do Grêmio buscando gol de empate. Chega, Riquelme. Faz o corte e antecipa. Buscava o Iago. Está marcando o impedimento. Recebeu a Esporte Clube, vem descendo. Buscava o ataque. Corta a defesa do Grêmio. A bola resolveu ainda no atleta do Esporte Clube Piranga. Agora é o Grêmio que vem descendo para o ataque. Olha o Grêmio no ataque. Fura, Lucas. Bateu colocando. Grande Roniel fazendo uma grande partida bem segura. O goleiro do Esporte Clube Piranga. Aí você vê o Júlio. Olha o lançamento do Júlio. A pasta da defesa do Grêmio. Você vê o Diego que está ali o olho com a bola. Guilherme vem fazendo a tabela. Buscava a tabela com o Patrick. É falta para a equipe do Grêmio. Que segue perdendo pelo placar de 1 a 0. Olha o lançamento do Júlio. Júlio afasta o perigo jogando para a lateral. Olha ele de fundo. Cruzamento na área. Júlio afasta de cabeça. A bola ainda sobra viva. Chega a Riquelme. E afasta o perigo. Riquelme, o motorzinho do Esporte Clube Ipiranga. Está participando de todas as partes do campo. Ele que é o autor do gol. Afasta o Patrick. Olha o Iago buscando o ataque. O Esporte Clube Ipiranga vem descendo com tudo para o ataque. Está caído o atleta do Esporte Clube Ipiranga. Olha o Esporte Clube Ipiranga vai descendo com o ataque. É falta. E o primeiro cartão amarelo da partida é para a equipe do Grêmio. Está caído o atleta do Esporte Clube Ipiranga. O que é o Júlio? O que é o Júlio? Aqui está tudo errado Olha o lateral esquerdo do Grêmio Afasta mal, afasta o Lucas, afasta mal Chega Guilherme Erra o passe Agora é o Grêmio que busca o ataque Olha Chega Júlio E afasta o perigo Aí Mostra a velocidade do Riquelme A boa sai Quase, quase Riquelme ainda chega nela Vem trabalhar a bola A equipe do Grêmio Aliúlio jogando pra frente Segue trabalhando a equipe do Grêmio Recupera a bola Corta mal o João Gabriel Agora invade a área A equipe do Grêmio Guilherme antecipa A bola ainda fica viva Linda jogada do Camisa 7 Da equipe do Grêmio Invade a área Bateu dinheiro pro gol Roniel Salva pela primeira E pede pênalti A equipe do Grêmio Aí você vê Riquelme Lançando, buscando Iago Iago Aposta a velocidade Afasta a defesa Jogando Para a lateral A equipe do Grêmio O placar segue Esporte Clube Piranga 0 Peço perdão Esporte Clube Piranga 1 Gol de Riquelme Grêmio Santo Agostinho 0 Vem fazendo uma grande partida O atacante Riquelme Aí você vê O zagueiro Lucas Taliuli Vem jogando com o João Gabriel Tentava jogar individual Erra Agora Dá o contra-ataque Para a equipe do Grêmio Chega Júlio E joga para a linha de fundo É isso Canteio Para a equipe do Grêmio Que já cobra rápido Aí vem buscando O atacante Riquelme Buscava Diego Taliuli As bolas Ficam fáceis Nas mãos do goleiro Forte demais Vem fazendo a boa Partida do lateral esquerdo Da equipe do Esporte Clube Piranga Também A boa vai sobrando Com o zagueiro Júlio Ligação com o Riquelme Vem fazendo a grande partida O camisa 11 Da equipe do Esporte Clube Piranga Também Riquelme Aí João Gabriel Busca a frente Diego Taliuli Muito habilidoso Tentava A tabela Apita o árbitro Fim de primeiro tempo Esporte Clube Piranga 1 Grêmio 0 Voltaremos em instante Com o segundo tempo Desse grande jogo